Os torcedores uruguaios presos por envolvimento na confusão de ontem no Recreio dos Bandeirantes foram encaminhados para a Polinter e vão passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. 22 homens foram presos em flagrante. Eles foram autuados por crimes diversos, de acordo com a atuação individual. Entre os delitos estão porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo com concurso de agentes, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores e o artigo 201 do Estatuto do Torcedor por crimes contra a paz no esporte. O adolescente infrator foi apreendido por fatos análogos aos crimes de associação criminosa, incêndio e pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de onde seguirá para a vara da infância e da juventude. Outros 330 uruguaios também vão responder pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor. Os procedimentos serão enviados para o Juizado Especial do Torcedor e de grandes eventos. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informa que os torcedores uruguaios que não foram presos assinaram um termo circunstanciado e, posteriormente, foram liberados. O grupo foi escoltado pela Polícia Militar até o estado de São Paulo e ficará sob a escolta da PM local. O tumulto começou depois que um homem uruguaio foi preso após ser flagrado roubando um celular numa padaria.